Palavra de Poder Com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Fica atento aí, que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Está aqui conosco, aqui então Nosso querido amigo Apóstolo, tremendo profeta de Deus Aí diretamente de Campinas Apóstolo Miqueias Castrezzi Tremendo homem de Deus, e aí querido, boa noite Shalom Boa noite, xalom apóstolo, xalom Pra todos vocês que estão assistindo ao vivo E vão assistir gravado depois Isso, olha Deus Pois então, querido, vamos orar Então, vamos dar início, né A essa primeira ativação De hoje, aquilo que Deus está colocando No seu coração, com certeza É pro povo de Deus Senhor, nós queremos entregar Nas tuas mãos Esse tempo Cremos que é um tempo poderoso Cremos completamente Só que é algo sobrenatural Que o Senhor vai fazer Esses dias nas nossas vidas Nós aguardávamos Ansiosos por esse momento Por esses últimos Oito dias, Senhor Ai, dia dezesseis Inicia a festa da colheita E ela vai até o dia dezoito Eu tenho convicção, Senhor Que nesses dias Seremos ativados E a partir dessa festa da colheita Essa festa também é conhecida como Pentecostes Senhor, nós queremos Em um desatar sobrenatural Senhor, que uma grande colheita Sobre todas as áreas Das nossas vidas Será ativado em nós Que o Senhor possa usar O teu filho hoje E cada um dos profetas Que estarão conosco A cada dia Senhor, que o sobrenatural Venha sobre nós E que cada um de nós Sejamos ativados Profeticamente Para recebemos Tudo aquilo que o Senhor tem Para nós nesses dias Assim nós oramos Agradecidos E entregamos tudo Nas tuas mãos Que tudo seja feito Segundo o teu querer E a tua perfeita vontade Amém, querido? Amém Gostaria também de comentar Com todos vocês que estão aqui Vocês têm a liberdade É muito importante Você estar comentando Na adoração Sim, amém Eu concordo Vamos estar ligando Mateus dezoito, né? Vamos estar cumprindo Eu tenho a liberdade De acordo com o que você vai comentando também Eu vou colocar nos seus comentários Estarem aqui na live Tá bom? Apóstolo, querido Tá com você Que Deus te abençoe Shalom, shalom Em nome de Jesus Amém, amém Shalom, shalom Para todos vocês Que estão acompanhando Então A gente A partir de agora Ao vivo Para quem não me conhece Apóstolo Edson Eu estou em Campinas Do Ministério Apostólico Evangelho de Poder E Aqui Diretamente Do altar Da igreja Eu quero Trazer uma pequena palavra Rápida Objetiva Mas muito direta Para esta Proposta do seminário Preparando-se Para uma grande colheita Nós temos que Entender algumas coisas E para isso Eu quero ler Um versículo Apenas Para não ficar Maçante Para ninguém Mas eu quero ler Deuteronômio Capítulo de número 11 Verso de número 14 E Que diz assim Então darei A chuva Da vossa terra A seu tempo A temporã E a serodia Para que recolhais O vosso grão E o vosso mosto E o vosso azeite A chuva Temporã E a chuva Serodia Quando O apóstolo Lerito me convidou Para ministrar Foi essa palavra Que o eterno Deus de Israel Me deu por direção Entendendo Aquilo que o céu Tem feito E falado conosco Aqui em Campinas Nós estamos Debaixo de uma conexão E debaixo de uma Reconexão Entre céu e terra Desde a virada Do ano bíblico Para este ano 5, 7, 8, 1 Nós estamos Na direção Da palavra Reconectar Céus e terra Nós estamos Na cabeça Praticamente De uma década De uma década Cheia de desafios Morais Sociais Financeiros Espirituais E Quando o senhor Me disse Sobre as Duas chuvas O espírito de Deus Ruah Hakodesh Me fez lembrar De algo De que a igreja primária A igreja Da primazia A igreja Que era conhecida Como a seita Dos nazarenos A igreja Que era conhecida Como aquela Seita Perseguida Esta igreja Principalmente A igreja Ocidental Aqui Nós da América Nós esquecemos O que é ser Uma igreja Perseguida Nós esquecemos Do que é ser Uma igreja Que verdadeiramente Reconecta Téu e terra Que verdadeiramente Tem a sua Intenção E a sua Atitude Em reconectar Téu e terra E é por isso Que desde o ano passado Entendendo Esta letrinha aqui Que você está vendo Aqui Aqui no ar Aqui comigo Essa letrinha Essa letrinha No hebraico A letra Alef A letra A letra Que tem o poder Da criação A primeira letra Do alfabeto Hebraico A primeira letra A letra Mais humilde A letra Que não tem Som A letra Que tem O poder Da criação E por que eu estou Falando isso? Porque essa letrinha Para você Que está nos acompanhando Aqui E você não precisa Ser estudioso Apenas observe O que eu quero falar E para esse começo De seminário Aqui da igreja Caminho Santo Aí do apóstolo Wellington Em Brasília Para você compreender O quão é importante Isso E o porquê E o que isso tem a ver Com chuvas Essa letra Alef Ela traz O objetivo E ela traz A essência De manifestar Em nós De manifestar Através de nós E manifestar Por nós Aquilo que o céu Deseja Alef São três letras Basicamente Para desenhar Uma letra só Repito Você não precisa Saber E não precisa Ser estudioso Para isso Só entenda O que eu quero dizer A letra Alef Ela é preenchida De duas letras Yut E uma letra Vaf Essa letra Aqui Ela tem Uma ligação Céu E uma ligação Terra E o que eu quero dizer Com chuvas Seródias Seródia E chuva Temporã Eu quero dizer Para você Que a palavra Que eu tenho A palavra Que o eterno Me deu Para trazer Para você É as últimas E as primeiras Chuvas Ou as primeiras E as últimas Chuvas Nós precisamos Estar atentos Você Aí onde você está Você precisa Estar atento As primeiras E as últimas Chuvas As primeiras Chuvas São as chuvas Temporã A chuva Que vem para Regar o solo A chuva Que vem No outono A chuva Que prepara A terra Para que a semente Possa ser Rompida Para que a terra Possa ser Afofada Para que a terra Possa ser Possa receber Algo espiritual Possa receber Uma força Sobrenatural E essa semente E essa semente Ser morta Essa semente Ser entregue A terra O que eu quero dizer Com isso É que Essa letrinha Alath Precisa Ser viva Viva na sua vida Precisa ser Praticada Na sua vida Onde você estiver Aí me assistindo Agora Essa letrinha Essa primeira parte Essa letra aqui De cima É a chuva Temporã São as sementes Que vem Do eterno São É a representação Da coroa De Deus É a representação Da mente Do Deus vivo Como o apóstolo Está colocando Agora aqui no ar Darei a chuva Da terra A seu tempo A temporã E a teródia Para que recolhas O teu grão O teu mosto E o teu azeite E darei a erva No teu campo Para o teu gado E comerás E far-te-á Sabe queridos Nós precisamos Estar preparados E a igreja Precisa estar Preparada Neste tempo Para receber As primeiras chuvas Talvez vamos Vamos contemporanizar Agora Talvez 2020 Foi o tempo Das primeiras chuvas Onde a igreja Estava se adaptando A essa realidade A se adaptando A este convívio Um pouco distante Mas aonde revelou A igreja mística A igreja sobrenatural A igreja Verdadeiramente Que se conecta Ao ambiente Que se conecta Para esse mover espiritual De Aleph Essa letrinha Repito Aleph Está representando O fato De você estar pronto E preparado Para colher Grandes coisas Quando o céu Se conecta A terra Quando o céu Envia Tementes Para a terra Essa terra Precisa estar pronta E é por isso Que nessa letrinha A letra do meio Olha Yud Aleph É Yud Vav Yud Esta letrinha do meio Vav É a representação Do nosso Messias Yeshua Hamashia Como traduzido No latim Jesus Cristo Como muitos conhecem Mas eu quero dizer Que este Vav Esta ligação Entre céu e terra É a pessoa Do nosso Mashiach É a pessoa Do nosso Messias Yeshua Enquanto nós Estivemos ligados Nesta terra Enquanto nós Estivemos ligados No nosso Messias A nossa semente A semente Que o eterno Enviou para essa terra Ela vai brotar Ela vai Poderosamente Ser Ela vai ser Entregue O apóstolo Comentou comigo Em off Eu não sei se ele Comentou aqui Acredito que não Porque eu estava Desde o início Vendo Mas ele me comentou Cinco Palavras Cinco direções Que ele teve Nesse período Posso falar aqui Apóstolo Vamos ver na live No decorrer Vai ter o dia Ok Ok Mas uma das palavras Que você me disse Foi entrega E confiança E nenhuma semente Nenhuma semente Eu anotei aqui Que você me falou Em off Uma das que você me disse É entrega E confiança No período Desse ano Na vida Ministerial de vocês E essa entrega Essa confiança Foi a palavra-chave Ou a certeza Do que eu tinha Para falar aqui Sobre Aleph Sobre esta letra Essa letra hebraica Que é a condução Deste ano É a letra Carro-chefe Vamos dizer assim Deste ano Sobrenatural De 5781 Segundo o calendário Bíblico E religioso O fato muito sério É que essa primeira Parte aqui Essa primeira parte Essa letra Yud Da parte de cima Que se conecta Com a Yud De baixo Está ligada Pelo nosso Messias As chuvas Primeiras As primeiras chuvas Que caem na terra Elas precisam Se conectar Elas precisam Ter força Elas precisam Encontrar uma terra Boa E para que nós Venhamos acolher Uma grande colheita Seja na nossa vida Emocional Na nossa vida Financeira Na nossa vida Matrimonial Na nossa vida Ministerial Na nossa vida Social Moral Nós precisamos Estar ligados Pelo Messias Pelo Messias Yeshua A nossa alma A alma mais elevada Aquela que desceu Com toda a essência Do coração Do Deus Eterno Precisa passar Pelo filtro Chamado Yeshua Ramashia E esta dimensão Esta consciência Do nosso Messias É quem vai nos provocar É quem vai nos gerar É quem vai fazer Com que a terra Seja boa Fazer com que a terra Seja sarada E é por isso Como o apóstolo Comentou aqui Nós estamos A cinco dias De Shavote Nós estamos A cinco dias Da festa De Pentecostes Pentecostes Não é apenas O mistério Do Pentecostal O Pentecoste Não é apenas O fogo ardente Nas igrejas Mas o Pentecoste É o casamento É a união Céu e terra O Pentecoste É Shavote E Shavote É Aleph Shavote É Aleph Em ordem Em destreza Em caminho Sobre a minha Sobre a nossa vida Sobre a sua vida Então você Que está Assistindo Esse primeiro dia Aqui do seminário Preparando para a grande colheita Você precisa estar preparado E talvez você já tenha recebido Essas primeiras chuvas As primeiras chuvas Traduzindo para um nível mais macro É o primeiro momento Onde você encontrou E descobriu E descobriu a salvação A salvação da sua vida Nenhuma grande colheita Se dá Se você se perder Você pode ganhar Uma cidade inteira Mas se você se perder Você não teve Uma grande colheita E para ser ativado Para ser transformado Não apenas mudado Mas para você ser Transformado Verdadeiramente Você precisa ser Você precisa Viver uma Consciência de entrega E de confiança Na pessoa E na consciência Chamada Yeshua Hamashi Aquele que era Elevadíssimo E se tornou verbo Se tornou História Eu estou gravando Aqui com Aleph Estou gravando aqui Com a espada Porque nós Estamos aqui Eu comentei com o apóstolo Nós estamos Exatamente hoje Nós estamos Exatamente hoje Exatamente agora Nós estamos Debaixo De uma grande luz Emanada do céu Chamada Rosh Kodesh Ou Primícias O culto de primícias Hoje é o primeiro dia De Sivan E Sivan é o mês Aonde os céus Estão abertos Sivan É o terceiro mês No calendário Bíblico E é o terceiro mês Aonde traz o segredo Da tribo de Zebulon Onde traz o segredo De Da letra Zain A letra Zain No hebraico É espada E esta letra Zain Significa A provisão Pela força Da espada Pela força Da arma É uma arma Que nós temos Não apenas Aleph Também Zain A letra Zain Deste mês Deste período Deste período Deste período Para prosperar Que te prepara Para receber As primeiras chuvas As primeiras chuvas Para a vida Para a vida do ser humano Para a vida do homem E aí nós Os meses Os meses Nisã Libertação Em Pesca Em Páscoa Os meses Iar O segundo mês Iar O mês do refinamento O mês da contagem do Omer Uma porção De flor de efa E o mês de Sivan Que se começa hoje Se prepara De Páscoa De Pesca Até Shavote 50 dias E 50 fala De libertação 50 fala De Torá 50 fala De mergulhar Nos mandamentos Da palavra Do Deus vivo Para quê? Para justamente Para que As primeiras chuvas Tragam água Tragam presença E esta Outra letrinha Vave A pessoa Do nosso Messias Se una E traga Sobre você O que? Uma justiça Um juízo As primeiras chuvas Querido Preste atenção nisso O quanto isso é importante Para você E o que isso vai gerar Em nós As primeiras chuvas Representam as misericórdias Do Deus vivo As primeiras chuvas Representam As misericórdias Do nosso Deus As primeiras chuvas E as últimas chuvas Representam As duas tábuas Da Torá As duas leis Que Moisés Desceu lá do monte As duas tábuas Então Isto representa Misericórdia E rigor Isto representa Misericórdia E juízo O mundo está passando Por uma grande colheita E assim como o Eterno Tem falado conosco E este final de semana Nós ministramos Acerca de uma expressão Nós estamos sendo colhidos Ou nós estamos sendo Como foi a palavra? Ceifados Ceifados Ou colhidos Nós precisamos entender Uma coisa Aquele que não recebe As primeiras chuvas Esses podem ser ceifados Aqueles que não entendem O poder das primeiras chuvas O poder das primeiras águas Que vem preparando a terra Estes podem ser ceifados Quantos não devem ter sido ceifados Nesse período Agora de pandemia E quantos não foram colhidos Porque já produziram Os seus frutos Já produziram As suas flores Já produziram Os seus frutos Já produziram As suas folhagens E assim como o Apocalipse diz Que a cada mês A árvore da vida Dará o seu fruto Chegará um tempo Onde a morte De um justo É alegria Para o Deus eterno Então é preciso entender As primeiras chuvas Prepara o nosso coração Para não sermos ceifados Para que a terra Possa ser afofada Para que a terra Possa ser preparada Para que a semente Se entregue Para que essa semente Se entregue E confie na terra E terra É a representação Deste corpo físico Terra É a representação Da alma elevada Que veio E tomou E tomou forma Neste corpo físico É aí Que nós entendemos Agora As segundas chuvas Este corpo físico As minhas ações Precisam estar Concernentes Com aquilo que eu prego Com aquilo que eu vivo Com aquilo que eu canto Com aquilo Como aquilo E o quanto daquilo Se torna real Na minha vida Você está vendo aí na tela Coloca de novo Apóstolo O versículo Isso Você está vendo aí na tela Deuteronômio 11 14 É em cima dessa palavra Que eu estou trazendo Aqui Muito obrigado Até pelo convite Do céu e da terra Do céu do coração De Deus E da terra do coração Do apóstolo Em me convidar aqui E eu quero Aqui ser bênção Para você Que vai assistir Gravado Ou ao vivo Tem bastante pessoal Nosso aqui Pessoal aqui de Campinas Sobe aí depois Nos comentários Evangelho de Poder Aqui de Campinas Coloca aí E do pessoal aí De Brasília também Então Para caminharmos Para o fim Para não ser uma coisa Muito maçante Aqui online Eu quero dizer Que essas primeiras chuvas Se conectando Através do nosso Messias Yeshua Hamashia Se conectando em Aleph Se conectando Nessa letrinha Esta manifestação Poderosa Do Deus vivo Se dá Para que? Se dá Para estabelecer Isso aqui Olha Estabelecer Aqui ó Zain Estabelecer espada E Zain Preste atenção Queridos E Zain Fala da letra Do número 7 E 7 É shavote 7 É shabat 7 7 É descanso 7 É explosão Da grande Manifestação Da colheita E shavote É essa representação Eu quero lembrar Uma coisa para você Em Páscoa Em Pessar Lá no mês de Nissan Há dois meses atrás Nós Somos Convidados A fazer uma Oferta de cordeiro Não só nesse mês Como todos os outros Mas lá em Páscoa Em Pessar É colocado um cordeiro Na jogada Para quê? Para que nós Sejamos restaurados Para restaurar A terra Para restaurar O lugar Onde caiu As primeiras chuvas O lugar Onde esteve Liberado As primeiras palavras E aí passamos Iar O mês de Iar O segundo mês bíblico E agora Entramos no mês De Sivan Hoje É o primeiro dia Do mês de Sivan O mês que prepara Para shavote O mês que prepara Para a grande colheita O mês que prepara Para a manifestação Daru HaKodesh O que é Shavote É o casamento Do eterno Com a terra É o casamento Do eterno Com o povo hebreu Mas também É o advento Daru HaKodesh Do espírito Do Deus vivo Reunificando Vamos voltar aqui então Em unir Céu e terra Unir todas as línguas Lá na casa De um apóstolo E todo mundo Se entendia Mesmo falando As línguas Que haviam sido Deturpadas Desconectadas Desconectadas Lá na torre De Babel Havia Havia agora A conexão Do céu E na terra No advento Da Ru HaKodesh No advento Da caída Da caída Do Espírito Santo Então Para que tudo isso? Para justamente Isso aqui Aleph E o que é Aleph É fluxo De vida Aleph É caminho De vida Aleph É fluxo De vida Quando O profeta Eliseu Se deparou Com aquele Menino morto Em cima Lá na edícula Daquela mulher Onde havia sido Construído Aquele profeta Havia profetizado Um filho Para aquela mulher Porque aquela mulher Entendia O que era Cuidar de profetas Aquela mulher Entendia O que era Cuidar de um apóstolo E aquela mulher Recebeu Uma palavra Do profeta Ainda Neste tempo No ano que vem Você terá um filho E passado com o tempo Aquele menino morreu Aquele menino Perdeu a vida E Aleph É vida Aleph É fluxo de vida Aleph É as primeiras chuvas Se conectando Com as segundas chuvas E fazendo esta terra Gerar vida Quando o nosso Eterno Deus de Israel Quando Hashem O Deus vivo Soprou na narina De Adão Ele estava dizendo Aleph Ele estava dizendo Aleph Ele estava Soprando Chuvas Primárias E secundárias Primeiras E últimas Chuvas Sobre Aquele pedaço De barro E a mesma forma O profeta fez Ele subiu Em cima do menino morto Olho com olho Boca com boca Mão com mão Testa com testa E ali Ele disse Aleph Como é que vamos colher Uma grande colheita Quando Aleph Quando céus e terra Estiver Unidos Unidos Conectados Juntos Cheios Do poder Da criação Do Deus vivo É neste momento Quando nós Estabelecemos Um poder Violento Para que a nossa terra Possa Manifestar Sementes E a partir de agora Eu quero Orar por você Que está aí Me assistindo agora Ao vivo Ou depois No gravado E eu quero Dizer uma Simples oração Sabe qual é Essa simples oração? É uma palavrinha Aleph Esta é a minha oração De hoje Apóstico Esta é a minha oração Que esta Manifestação Do céu Esta manifestação Poderosa Esta vertente Celeste Este fogo Traga equilíbrio Sobre as pessoas Traga equilíbrio Sobre Assim como diz O irmão aqui Olha O sopro contém partículas E isso Nos tornou parte Do DNA de Deus Que se consumou Na glorificação Do Ramashia É isso mesmo A presença Aleph Esta força Esta força Luminosa Através da luz Da manifestação Do Messias Do nosso Ramashia O nosso Cristo O nosso Deus A Shen O Deus vivo Trouxe a manifestação De Aleph E este Aleph Está entrando Aí agora Na vida De cada um De quem está assistindo Para a manifestação As vinhas Vão fortificar As cidades Vão fortificar E não é à toa Que neste tempo Em 2021 Israel está enfrentando A força contrária É maligna Não é à toa Que Israel Está sendo bombardeado Por quê? Porque há uma Movimentação Para que as chuvas Para que a segunda Chuvas Traga uma Grande Manifestação Chamar Israel Que ouça Israel E quem é Israel Não é apenas a cidade santa Mas somos nós Como enxertados A videira Enxertados Ao novo mover Ao novo mover Manifestado Na terra E esta manifestação Aqui querido Esta manifestação De Aleph Seja sobre tua vida Seja sobre aonde Vocês estiveram Me ouvindo Me assistindo Há uma Condensação De glória Manifestada Agora Agora aqui Para que seja Tocada sobre tua vida Para que seja Ativado sobre você Para que nos próximos dias Seis, sete dias aí Você continue Recebendo uma palavra De poder Uma palavra Que prepare você Para a grande colheita Então não esqueça Yud rei Vav rei O nome do Deus vivo Acheno Deus eterno Esta manifestação Traz A glória Do nosso Messias Que o verbo Que se fez carne Chamado Hamashia O nosso Messias Possa trazer esta Presença Gloriosa Sobre você E o fluxo de vida Em Aleph Seja estabelecido O fluxo de vida Nesses dias Traga o poder Da colheita Sobre a sua área Física Emocional Espiritual Financeira Matrimonial Que esta manifestação Seja poderosa Sobre você Hoje E eternamente Para todos Sempre Amém Amém A Deus É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Cada um de nós Precisamos estar Bastante atento Esses dias Eu tenho estado Buscando o Senhor Intensamente Desde a Páscoa E o que o Senhor Tem falado Realmente É essa ativação Precisamos ser ativados Com aquilo que Deus Está derramando Do céu Sobre as nossas vidas Né E precisamos Ter esse entendimento Esses dias Glória a Deus Para a sua vida Recebi aqui Eu também Mais uma ativação Em nome de Jesus Para a minha vida Queridos Vocês que ainda estão conosco Queria que agradecer A cada um de vocês Por estarem aqui Esteja convidando Mais pessoas Seus amigos Familiares Teremos a cada dia Né Um pedacinho do céu Sobre as nossas vidas Uma ativação Para que você Possa sim Né Ter esta grande colheita Sobre a tua vida Nos próximos dias Nós cremos E o que o Senhor Nos disse nos últimos dias É que os filhos deles Precisariam ser Ativados Pelos profetas Aleluia Pelas lições proféticas Que Deus está dando Sobre os profetas E a cada um desses dias De hoje Até na próxima terça Né A festa Da colheita Ou pentecoste Conhecida Né Chavô Começa no dia 16 Próximo domingo E ela tem a duração De dois dias Por isso que nós vamos Até o encerramento Da festa Declarando Profetizando Né Ativando você Profeticamente Que Deus possa Ter te abençoado Nesse primeiro dia Só o começo Cada dia você vai Estar mais ativado Né Temos um compromisso Aí Marcado com você De hoje Até a próxima terça Às vinte e duas horas Estaremos aqui Tanto no nosso Na nossa página No Facebook Como no nosso canal No Youtube Se você ainda ali Não curtiu ali Curte ali A nossa página Né Se inscreva em nosso canal Pra que você possa Estar recebendo As mensagens Ative o sininho ali Pra que no momento Que nós venhamos Entrando Você possa estar recebendo E convide mais pessoas Pra estar conosco E transmita Transmita tudo isso Que você for estar Recebendo aqui Nesses dias Deus me deu Cinco direções Proféticas Claríssimas Como Né O apóstolo Também Miquel Trouxe aqui hoje E no decorrer Dez oito dias Eu vou estar Trazendo cada uma Delas pra vocês Uma a cada mês O senhor me disse Que daria uma ativação Como um segredo Uma chave profética Uma por cada mês Do ano E o senhor nos entregou A de janeiro A de fevereiro A de março A de abril E a de maio Cinco ativações Pra que você possa realmente Receber essa grande colheita E nesses outros dias Você vai estar recebendo Né Essas chaves Essas ativações Desses outros profetas E Deus possa ter te abençoado Muito Porque eu fui muito abençoado Que Deus possa Te dar uma noite Abençoadíssima Que você possa continuar Sendo ativado Por Deus A partir de agora A partir desse momento E nesses dias Te aconselho Intensifique a sua oração Busque mais a Deus Jejui Se preciso for Você precisa Estar preparado Para a grande colheita Que Deus já programou Para todos os seus filhos Amém? Que Deus te abençoe Um grande abraço Apóstolo Shalom Shalom A todos vocês Deus te bendiga Até amanhã Até amanhã às 22 horas Se o eterno permitir Em nome de Jesus Shalom Shalom Grande abraço Queridos Shalom Shalom É o barulho